Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo para avisar vocês, estamos em maratona aí, cara, vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí, do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte pessoal, é só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, pega aí, comenta o nick seu que você fez, você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver, que é ir lá pelo formulário, eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade-in aqui lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO, estamos em maratona, maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, pessoal. Pessoal, eu fiquei três dias off aí, cara, quatro dias praticamente, desde o ano novo aí, tive alguns problemas aí, tive que resolver, mas feliz ano novo a todos, estamos de volta aí pessoal. E seguinte, cara, a gente está aqui hoje, o CSGonete arrumou para comemorar ano novo para a gente, 100 gift cards de 1 dólar para colocar no vídeo, e eu vou colocar 3 gift cards por vídeo, não é gift card escondido, não é nada. Em 3 momentos do vídeo vai sair gift card aqui, que você vai fazer o que para estar usando? Pessoal, você vai achar o gift card aí no vídeo, você vai clicar aqui em depósito, você vai clicar aqui, vai vir para essa página, aqui você vai escolher, aqui, gift card, beleza? G2A promo code, aqui. Aqui você é obrigado a você colocar o código pombo, esses gift cards são para o código pombo, beleza? E além disso, você pode fazer o formulário aí, bem top, para ganhar um brindezão. Cara, colocou o código pombo, você vai colocar o gift card aqui que você copiou no vídeo, você vai copiar, lembrando que isso só vale o primeiro, são 3 gift cards por vídeo, e só o primeiro colocar cada gift card ganha 1 dólar, e 4 de bônus colocou. Você vai a The Funds e a Conte, esse daqui eu não vou usar, quem pegar aí, pegou, beleza? Esse daqui vai ser o começo de todos os vídeos, então, no primeiro vídeo que alguém vai pegar, então fica de olho, tem mais, além desse daqui, tem mais 3 em todo vídeo. Bora para o vídeo, está bem top, são 100 gift cards para vocês em 30 vídeos aí, e se der bom, a partir dos próximos aí, eu coloco 3 de 3. Bora lá então, pessoal, divulga aí para os amigos, é nóis, valeu, bora para o vídeo. Pessoal, hoje estamos aqui, ano novo, cara, código pombo ativo, e cara, temos aqui, semaninha aí, da Nostalgia Week, 22%, está tendo evento, está tendo operation, da Caixinha do Grinch, cara, foi um dos meus filmes preferidos, Panditons, esse daqui, acho que eu nunca assisti, esqueceram de mim, Frozen, Harry Potter, Senhor dos Anéis e De Volta para o Futuro, esse daqui, esse daqui, esses daqui são muito bons, Harry Potter e Senhor dos Anéis também, só que são mais aí sagas, né, cara, mais o... antigos, não é mais antigos, mas sei lá, se fosse para escolher, eu preferia filmes menores ali. Cara, vamos hoje aqui, abrir algumas caixas, vamos começar pela East Game 10 dela, bora lá. Vamos ver o que vem aqui para a gente. Lembrando, o Gift Card pode aparecer em qualquer momento do vídeo, tá? 50 dólares 70 dólares Pessoal, esse vídeo vai ser mais rápido, porque eu tenho que sortear para o pessoal ali, os ganhadores dos últimos vídeos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer loucura mesmo, vai? Temos 900 bônus points, perdemos ali uns 250 dólares no azar ali, então vamos na loucura, vai, vamos abrir aqui. Ah, baixou de preço a Zayu, cara. Nossa, faltou pouco para abrir 10, tá? A Zayu baixou de preço e veio, opa, SS, interessantíssimo, 160, mais 4 e... Ah, pô, tá, deu ruim essa daqui. Ó, 81, tá, achei que tinha sido primeiro, mas a Zayu podia ser bem melhor pelo que essa caixa é, né? Uma Zayu, vai. Mano, uma Desertis aqui, 200 dólares, ó. Tá bom, né? 3 dólares, tá bom, não. 4 dólares, cara, vamos então. Bitcoin tá 3 dólares. Cara, loucura hoje, vai. Faz tempo que a gente não abre. 5 e... Faz muito tempo que eu não abro essa caixa. Achei percado a Knife, bora lá, bora lá. Ó, vamos ver aqui. Tá, deu ruim. Centro? Não, é. Cara, não é que deu ruim, deu péssimo. Meu Deus do céu, a gente gastou 400 e ganhou 100. Nossa, cara, deu muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Deu muito ruim, velho. Opa, Flip Fade, aí já recuperou. 418, opa, aí tá bom, tá ruim não. Pô, 66, Flip Fade no inventário. Bitcoin? 10 Bitcoin modo rápido. Eita, bugou. Não viu o que veio? Nada bom. Tá. 30 dólares. Vamos terminar aqui na win, cara. Uma winzinha. Uma winzinha de costume. Uma win, PlayStream, vai. Bem difícil de vir. Mas vai que vem. 107 dólares, vem uma, né, cara? Humilde, humilde. Nossa, podia ter... Vem uma, vem uma, vem uma, vem uma, vem... Ah, skin bonita do cão. Tá aí, cara. Ó, começamos já daquele jeito. Não muito Profit, mas com o bônus ali, ó. Começamos com 900 dólares. Estamos com... 970, pô. Profit em cima do bônus. Tá ótimo, tá ótimo. Cara, é isso. Bora lá entregar o sorteio pros ganhadores aí. Lembrando, quem ganhou aí no vídeo aí, cara, entra em contato Discord pra tá pegando o gift card de um dólar comigo ou a skin você escolhe, beleza? Bora lá então, pessoal. Os três gift cards de todos os vídeos. Vão sair muitos vídeos. Vão sair quase 10 vídeos por dia aí. Nos próximos dias, fica de olho. É nóis, valeu. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregues no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí, comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você.